Música E aí galera Vou postar pra vocês aí mais um vídeo demonstrativo aí Esse daqui é o Makuton Madara De Madara Uchiha aí Feito por Dark Uchiha Makuton Madara, aquele que ele invoca lá As árvores dele né Faz surgirem aí árvores Uma espécie de chaios Então vou fazer aqui o Makuton Madara Então Vocês façam Façam aí a instalação aí direitinho Adicionando os arquivos dentro do GTA 3.img E o Grão Mods E tem duas formas de fazer Esse Makuton Madara A primeira É onde ele faz aparecer poucas árvores Então Você Primeiro aperta a tecla T De Tatu Para ativar E depois aperte H E ele faz surgir as árvores aí As árvores que estiverem instaladas no seu jogo Irão aparecer aí Você pode colocar árvores aí Onde você quiser Elas vão ficar aí direto Aperta T E depois H Sempre aperta T Aí ele Vai montando as árvores aí Sempre apertando T Antes Se fosse para ativar T E H Agora tem uma segunda forma Que ele cria Uma pequena floresta Um grupo de árvores Vocês apertem a tecla 9 Pode apertar 9 direto Que ele já vai criar Ele coloca várias árvores Essas árvores que ele colocou aqui Dá para tirar elas Apertando a tecla 0 São as únicas árvores que dá para tirar Aperta 0 E elas somem Vou fazer aqui no veículo 9 E para tirar elas Aperta 0 Só as As de Tecla Você aperta o H Elas não somem Então você aperta T E H Elas só aparecem Essas não somem E a número 9 Essa do número 9 Você sempre vai ter que apertar 0 Para poder fazer de novo Aperta 0 Desaparece Não dá para colocar 2 vezes Então Se quiser trazer elas para outro lugar Elas são bem grandes Você aperta 0 E 9 Aqui a segunda versão Ou você pode até plantar árvores Aqui em vários lugares Com T e H Muito bacana Você pode colocar Abre isso pelo mapa Vou descer um pouquinho Colocar com o número 9 Apertar 0 Agora sim Muito bacana E é isso aí galera Beleza Então Fui E é isso aí Você tem que pagar a toll Ou você não pode ir Come on F*** 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 F***